Unidos de Vila Maria fechou o Carnaval de São Paulo cantando México e os personagens de Chaves e Chapolin, criados por Roberto Bolanhos, 1929 a 2014. É a estreia do seriado na tela da TV Globo, depois do multizou anunciar a compra dos direitos de exibição. Os 280 membros da bateria vieram vestidos de Chaves, com a rainha Sávia Davi e a madrinha Dani Bolina. Outra ala lembrou Dona Florinda, Kiko, Seu Madruga, Girafales e Dona Clotilde. A gremiação da Zona Norte levou para a Avenida Enredo aproveitam-se de minha nobreza, você não soube, não te contaram. Suspeitei desde o princípio. Não contavam com minha astúcia. Arriba Vila, Arriba México, Arriba Bolanhos, em homenagem ao ator mexicano. Homenagem mais que merecida, afirmou um seguidor na internet. Chaves na Globo em pleno carnaval, comentou outro. Agora Globo pode falar sobre Chaves, disse um terceiro. E aí, o que você achou da homenagem? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. E aí, o que você achou da homenagem?